A homenagem aconteceu na sede da ONG Vida Vila, que fica no bairro Maria Cristina, onde a menina morava com os pais e a irmã. Voluntários e crianças que participam do projeto plantaram árvores e soltaram balões brancos com mensagens em homenagem à Duda. Ela faleceu no dia 27 de abril, após ter sido atropelada por uma moto, enquanto brincava em frente a um ponto de ônibus do bairro.